Fada, agora você não vai falar, né? Aquário, tá nervoso, Aquário? Então sai daqui, caralho. Ela tá cooperando mesmo. Certo, né? Aquário, você tá do lado de fora. Aquário, fala comigo, Aquário. Tô que não. Andou pra pegar o vaso, mas não era o vaso. Nossa, eu joguei o bagulho lá pra puta aqui. Ah! Não entrou aqui, caralho. Eu não ando na sala. Ô, Aquário, posso te contar uma coisa, mano? Oi. Você não conseguiu subir com a tartaruga naquele lugar, mano? Não.